E o motivo De tanta alegria Em nome de Jesus É o que? Maria saiu da UTI Graças a Deus Amém Deus é incrível Acabamos de chegar no hospital Depois de quase um mês Não foi? 45 dias 45 dias De UTI E dessa vez ela já saiu Nossa guerreira Já já vai estar aqui com a gente Agora é só questão De ela ganhar peso De ela ganhar peso O Malu vai ter que se mudar Lá pro hospital agora Vou agora de Malicuia Gente, amanhã eu entro lá A gente vai ficar no Canguru Tá? Um contato bem mãe e filha E ela vai ganhar peso Para vir para cá O pai não tem O pai não pode entrar O pai tem que ficar comportado Em casa Só nas visitas Vamos visitar um dia sim Um dia não Mas gente Brincadeiras à parte Estamos muito felizes mesmo Nossa Obrigado por cada oração Mas vamos continuar orando Já já ela está em casa Rapidão Mas já deu certo Que foi uma grande vitória Em nome de Jesus Amém Meu Deus Foi passando por muita coisa Mas Deus Então é isso E amanhã Malu já se muda Para o hospital Arrumar as coisas Vai ser uma experiência surreal Eu não entendo Já tem essas coisas de nada É o Canguru É o Canguru É o Canguru Um quarto do lado Do lado da UTI Sabe? Que tem outras mães E outros bebezinhos Que estão na mesma situação Que é o momento De ela ganhar peso Ela ganhar peso Ficar aqui no colo da gente Nossa gente Eu estou surreal E ó Um dos motivos A gente de nunca Estar falando sobre isso Porque é sempre bom Aparecer aqui Com notícias boas Estou nervoso É sempre bom Aparecer com notícias boas E é uma forma De proteger ela também A gente ficar dando Informação assim Até ela ficar bem Eu acho que não é legal Mas agora A gente dá essa informação Com o maior amor do mundo Que ela saiu da UTI Graças a Deus Graças a Deus As orações de vocês Obrigada por cada um Que se preocupou de verdade De coração Já já Vocês veem o rostinho dela Por aqui Com certeza Não fez a hora Que ela está em casa Gente Agora está perto Amém Olha quem apareceu Por aqui Minha braça Não é minha braça Não é minha braça Vou dar uma Minha braça Tô miolo Tô miolo Vamos ficar juntinho Ei, menina Mas já chegou Com o pé direito Com notícia boa Foi só É forte Mulher da igreja É forte A energia é boa A energia Assim que ela chegou Foi com... Oi, meu filho Peraí Assim que ela chegou Foi com notícia boa É muito forte Muito forte Essa alegria Hoje está aqui É só alegria Em nome de Jesus